Muito bem, amados, queridos, nós estamos saindo aqui da igreja Onde a banda já ficou tocando, até para vocês ouvirem aí Nós estamos indo para a rua Para trazer os moradores para cá A igreja está aqui, olha Já há muitos irmãos concentrados aqui E a gente está indo para a rua para trazer eles Não todos estão sabendo São muitos moradores e os moradores são espalhados pela cidade A gente nunca encontra todos Mas é uma alegria grande a gente resolver esse ano fazer na igreja A gente faz geralmente na praça, no centro da cidade Mas nas últimas vezes que a gente fez na praça O som de uma certa forma incomodou algumas pessoas Porque a gente ia até tarde Esse ano a gente resolveu fazer no estacionamento da igreja Esse trabalho é um trabalho que a gente faz já há 10 anos Trabalho de dar assistência É um trabalho que envolve muito trabalho A pastora Joassonete com algumas irmãs Vem trabalhando já há muitos dias Para organizar esse trabalho E assim, todo o trabalho que você faz para atender Uma grande massa Uma grande quantidade de pessoas É um trabalho que demanda tempo Demanda esforço Demanda luta Esse não é diferente É um trabalho que vendam Em comemoração ao aniversário do nosso pastor presidente Chico Chagas, a Igreja Pão da Vida promove hoje uma ação social com os nossos irmãos em situação de rua. Um momento de celebração para levar alegria e amor ao próximo. É uma gratidão muito grande no meu coração de estar mais um ano comemorando o aniversário com os nossos irmãos moradores de rua e com a igreja. E hoje eu fiquei feliz porque a igreja preparou um ambiente assim como fosse um ambiente de loja. Coisa que eles não têm acesso. Então eles vão lá e escolhem o que eles querem. A gente faz isso há muito tempo. E hoje eu me lembro com a emoção do primeiro aniversário que eu comemorei com eles na rua. Era apenas com cachorrinho quente dentro de um recipiente. Não tinha mais nada para oferecer. A gente não podia oferecer o refrigerante. Era só o cachorro quente. Mas eu fui lá e ficamos juntos esses dez anos. Hoje exatamente está completando dez anos que nós começamos isso. Comemorando o aniversário com eles. Olha ela aqui. A tomada mãe. Conhece a gente. Essa aqui morava na rua com a mãe dela. Está cheirosa. É conhecida da igreja. Está cheirosa. Trevesti ela. Ela está dizendo, vem cá. Diga para ela aqui como é que você está chique de doer. Eu estou chique de doer. As coisas do pastor. Eu adoro ficar linda. Diga para as pessoas aqui. Quanto tempo você está na rua? Eu faz 26 anos que eu moro na rua. Desde 12 anos de idade. Mas desde 12 anos de idade que eles me ajudam. Não falta nada para mim. Tudo é bom. Você acha que eu vou abandonar uma pessoa dessas? Eles abandonam a nós. Uma das coisas que nos alegra o coração, Manu, é saber que a igreja tem esse coração. De acolher o mais necessitado. Qualquer irmão, você, Adriano, todos que chegam aqui, festem essa camisa da solidariedade. Pastor Gabriel, da mesma maneira. O fé em Deus será meu sucessor. É quem vai dar prosseguimento a esta obra. E há uma alegria no nosso coração de fazer isso. Os irmãos vêm aqui. Aqui estão os dismos e as ofertas de tantas pessoas que ajudaram isso. Hoje a gente vai buscar eles na rua, em van da igreja, ônibus da igreja. Nem parece aquele dia que eu fui no Fusquinha do Amor com um cachorrinho quente. E a gente hoje tem a Casa do Pai para oferecer, né? Que faz conclusão, ficando pronta, né? Imagine quando isso estiver funcionando. Imagine no próximo ano a gente fazer uma festa dessa e eles estarem ouvindo outros que moravam na rua com eles, falando como recuperados, alguns como obreiros, pregadores da palavra, falando que conseguiu sair do vício. Olha que maravilha. Restauração de vidas. A Igreja Pão da Vida é uma igreja que investe em vidas. Investe em vidas dilaceradas. Nós agora mesmo, o Adriano estava filmando, o Juritec, ele é um pregador e está na rua. Entendeu? Isso é uma coisa maravilhosa para todos nós. Restauração de vidas, que é o que Deus quer. Uma alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Pastor, em todos os anos, sempre, graças a Deus, é uma festa melhor que a outra. Conta para a gente qual o desejo do seu coração para que no ano que vem a gente possa comemorar melhor ainda. O desejo é que no próximo ano, Deus nos dê a alegria na alma de ter aqui já recuperados. Nós estamos querendo botar a casa do Pai para funcionar, no máximo até novembro, na inauguração, na festividade do oitavo ano da Pão da Vida. E no próximo ano, nós estamos aqui com alguns deles, dando seu testemunho, da sua restauração, falando do trabalho da casa do Pai na vida deles, o trabalho de Deus na vida deles, através da casa do Pai. Essa será uma grande alegria. Será um grande momento em nome de Jesus, louvando, adorando, pregando e dizendo, estou aqui, né? Eu sobrevivi. O que eu acho mais lindo na nossa igreja é o fato de que não é só do coração do nosso pastor. A verdade é que o pastor Chico começou essa obra mais de dez anos atrás, antes da Igreja Pão da Vida. E quando a gente começou a Igreja Pão da Vida, a gente pôde unir pessoas no mesmo propósito. E quando você olha para a Bíblia, você vê que quando o povo de Deus se reúne no mesmo propósito, dá tudo certo. A gente pode ter enfrentado dificuldades em alguns momentos, mas hoje, ter pessoas reunidas que doam, a gente tem voluntários que estão trabalhando aqui desde o início do dia. A gente está aqui agora de noite, nessa gravação, fazendo a festa maravilhosa para Jesus e para os moradores de rua. E teve os voluntários, todo mundo voluntário, desde as oito horas da manhã aqui na igreja. Montando a armação das roupas, preparando para os cortes de cabelo, organizando tudo, preparando a igreja, preparando as salas. E o que eu acho mais lindo é o coração do povo de Deus nisso. Você vê que a igreja, ela caminha para o mesmo canto, caminha para o mesmo propósito. A alegria, ela é contagiando todo mundo. A gente fala que vai fazer ação social na igreja, todo mundo quer participar, todo mundo quer doar, todo mundo quer trazer uma peça de roupa, quem corta cabelo quer vir cortar cabelo, quem serve, ama servir. Então, a igreja Pão da Vida é nesse pilar, servir na caridade. A gente sabe que os pilares da igreja, uma igreja é família, você sabe, Pão da Vida é a sua família para pertencer. uma igreja missionária que apoia o evangelismo todos os dias e abre igreja em vários lugares e principalmente uma igreja caridosa. Casa do Pai, ação social com os moradores de rua, distribuição do almoço, ajuda aos necessitados, compra de remédios. Então, esse é o rosto da Pão da Vida. Se você é Pão da Vida à distância, você também deve fazer isso aí. Obrigado a você que contribui com a gente, obrigado a você que apoia essa obra. Tem o coração da Pão da Vida, é uma pessoa que ama fazer ação social, caridade, ajudar o próximo. A irmã Elisa Nira fala da emoção em participar desse ato de amor. É impactante. É uma emoção que a gente não sabe explicar, né? Só quem está vivendo o momento é que sabe o quanto é maravilhoso a gente poder, com tão pouco às vezes, fazer alguém sorrir, fazer alguém se sentir importante. É muito maravilhoso. Eu me sinto agradecida, muito grata a Deus por participar desse ministério, dessa igreja que é família, né? E desse homem, homem de Deus, que sempre amou o próximo e tudo que ele faz é com amor. Então, assim, é muito gratificante poder participar desses momentos. É de alegria, com gratidão, né? De envolvimento, de amor com o nosso pastor e ao mesmo tempo com os irmãos. Algo que nós vemos no nosso pastor é que ele consegue envolver toda a igreja, né? Em nos fazer viver Isaías 58, cumprir o jejum que agrada a Deus. É a gente olhar para um irmão que chega aqui, um irmão nosso que está na rua, que está nessa situação, nesse tempo e a gente acreditar que Deus transforma, que Deus muda e que o nosso olhar sobre eles não é um olhar de exclusão, mas o olhar de Jesus sobre eles. Algo que nos marcou, por exemplo, nessa ação e eu costumo dizer que todas as ações que nós fazemos, que a gente se envolve e são tantos irmãos que se envolvem, irmãos de perto, irmãos de longe, irmãos que estão aqui diretamente e outros, né? Indiretamente. Todas as ações, elas têm um significado muito especial. Ela traz um algo, sabe assim, muito significativo, muito significativo, um particular. Cada um é uma, cada uma é uma história. Hoje, por exemplo, nos chamou a atenção e as meninas se emocionaram ali no setor das roupas que um deles disse eu vou ganhar uma cueca. E aí quando ele pegou a cueca ele começou a olhar para o céu e beijar a cueca e dizer oh Jesus, eu tenho uma cueca, eu tenho uma cueca. Então assim, são coisas tão simples, mas que faz a diferença, não é no sentido só do que ele vai ter agora, de algo que ele não tinha, mas no sentimento de Deus está te vendo, Deus está cuidando de você, Deus levanta pessoas que nem te conhecem, mas que te amam porque amam a Cristo. E a gente se envolve no querer fazer como Jesus faz. Algo que eu sempre penso e sinto também na Igreja Pão da Vida com os nossos amados irmãos é que o que a gente quer é não olhar com os nossos olhos, é olhar com os olhos de Jesus. Estou me sentindo bem por mim e pelos meus amigos. que na verdade eu estou na rua por causa de um amor, sabe? Que ele é de rua e eu estou por causa dele, mas eu não sou da rua, estou na rua por causa dele, entendeu? Mas eu tenho minha família. Está se sentindo feliz por estar nesse momento se reunindo aqui com os irmãos, ouvindo mais a palavra de Deus? Também. Porque eu gosto muito da palavra de Deus. Está tudo maravilhoso, não tenho muitas palavras não. mas vocês estão de parabéns. E principalmente ele que é um homem muito bom da comida até quem não é de rua. Meu pastor é meu herói, né? É minha inspiração. O nosso pastor, o nosso pai, ele nos deixa um exemplo muito grande. Um exemplo aniversário para se passar em família. Enquanto o pastor decide no coração dele fazer, como já fez em vários anos, fazer novamente o aniversário dele aqui, ele está dizendo eu tenho os moradores de rua com minha família e realmente a nossa família em Cristo Jesus. Ainda que eles estejam vivendo uma vida difícil, em nome de Jesus nós vamos ter a casa do pai para ajudar eles a serem restaurados, mas ainda que eles estejam com essa vida complicada, eles não deixam de ser nossos irmãos em Cristo Jesus. O período que eles estão passando agora, dificuldade, o Senhor vai operar, vai trabalhar. Então, a alegria do coração é essa, é entender que está todo mundo como uma família reunida aqui, nós como crente da Igreja Pão da Vida, os moradores de rua, uma família toda reunida para celebrar o aniversário do nosso pai e do nosso pastor. A gente não precisa esperar para fazer, entende? Então, quando eu vejo o nosso pastor, o meu pai, vivendo todos os anos isso, eu me alegro porque ele não esperou ter recursos, ter essa estrutura, ter essa quantidade de pessoas para fazer. Ele começou, ele deu um pontapé inicial e o exemplo dele envolve a gente, porque o exemplo dele não é o do pastor Chico Chagas, é como o apóstolo Paulo falou, seja de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós imitamos as ações do pastor Chico Chagas porque ele imita Jesus. E o meu desejo é que sempre a gente faça com muito mais amor, com muito mais amor. E tudo que o Senhor nos der, de condições para fazer, que a gente faça, que a gente se doe, porque o Senhor nos dá para nós fazermos para o outro. Então, a gente poderia fazer muito mais simples, não poderia? Mas se o Senhor nos dá mais, então vamos fazer mais. Eles vão sentir mais e eles sentem que realmente eles são bem-vindos, eles são amados, eles são especiais a partir do momento que eles entram ali. Ou melhor, antes, a partir do momento que eles são convidados, que vão buscar eles. E eu creio que o Senhor vai nos dar muito mais. Muito mais. Muito mais. A Igreja Pão da Vida tem a missão de ensinar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja família que acolhe, que tem as marcas do amor, da bondade e da prática do bem ao próximo. Seja um colaborador e nos ajude a fazer essa obra. Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer a nova turma. Death A Igreja do Amor Umaπα Uma 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 Uma